E tome forró, é flor da laranjeira? Pense num forró de verdade Se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique Toda faceira usa roupa apertadinha, tatuagem, argolinha e o tal de pince É tão gostoso chatear com a danada, cintura fina ela só vive perfumada Na moradeira eita a menina festeira, quando cai na gandaieira fica toda assanhada Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique É bom dançar forró com ela, coladinho nela, num balanço bom Eu gosto de cantar baixinho, no seu ouvidinho, sem sair do tom É bom dançar forró com ela, coladinho nela, num balanço bom Eu gosto de cantar baixinho, no seu ouvidinho, sem sair do tom Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique Toda faceira usa roupa apertadinha, tatuagem, argolinha e o tal de pins É tão gostoso chotear com a danada, cintura fina ela só vive perfumada Na moradeira e tua menina festeira quando cai na gandaieira fica toda assanhada Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique Essa menina passa o dia se enfeitando na boutique pra de noite balançar no short chique É bom dançar forró com ela, coladinho nela, no balanço bom Eu gosto de cantar baixinho, no seu ouvidinho, sem sair do tom É bom dançar forró com ela, coladinho nela, no balanço bom Eu gosto de cantar baixinho, no seu ouvidinho, sem sair do tom E tome shot, é flor da laranjeira, é forró de verdade, viu? Você é meu coração, rebati quando te vejo Você é a minha vida, sem mágoa e sem briga Você é o meu viver Você é meu coração, rebati quando te vejo Você é a minha vida, sem mágoa e sem briga Você é o meu viver Meu viver, meu viver Você é a minha vida, você é o meu viver Meu viver, meu viver Você é a minha vida, você é o meu viver Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Quanto mais nós nos amamos, não tenho nada por engano Quem amar só faz viver Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Quanto mais nós nos amamos, não tenho nada por engano Quem amar só faz viver Meu viver, meu viver Você é a minha vida, você é o meu viver Meu viver, meu viver Se amar me faz feliz, amarei pra não sofrer Você é meu coração, rebati quando te vejo Você é a minha vida, sem mágoa e sem briga Você é o meu viver Você é o meu viver Você é meu coração, rebati quando te vejo Você é a minha vida, sem mágoa e sem briga Você é o meu viver Meu viver, meu viver Você é a minha vida, você é o meu viver Meu viver, meu viver Você é a minha vida, você é o meu viver Quanto mais o tempo passar, mais eu gosto de você Quanto mais nós nos amamos, não tenho nada por engano Quem amar só faz viver Quanto mais o tempo passar, mais eu gosto de você Quanto mais nós nos amamos, não tenho nada por engano Quem amar só faz viver Meu viver, meu viver, você é a minha vida, você é o meu viver Meu viver, meu viver, se amar me faz feliz, amarei pra não sofrer No sopor do pensamento, o amor veio despertar Sem aviso vai crescendo, um sentimento devagar De repente toma conta, coração a palpitar Sou anjo que caiu na terra, eu vim ao mundo pra te amar O tempo passa num segundo, eu vim ao mundo só pra te ver Coração bate apressado, fico maluco o tempo todo por você És minha princesa Do meu castelo de areia Do meu castelo de areia És minha sereia Nasci pra te amar Nasci pra te amar Nasci pra te amar És minha princesa Do meu castelo de areia Nasci pra te amar 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 No sopor do pensamento, o amor veio despertar Sem aviso vai crescendo, um sentimento devagar De repente toma conta, coração a palpitar Sou anjo que caiu na terra, eu vim ao mundo pra te amar O tempo passa num segundo, eu vim ao mundo só pra te ver Coração bate apressado, fico maluco o tempo todo por você És minha princesa Do meu castelo de areia És minha sereia Nasci pra te amar És minha princesa Do meu castelo de areia És minha sereia Nasci pra te amar És minha princesa Do meu castelo de areia Do meu castelo de areia És minha sereia Nasci pra te amar És minha princesa Do meu castelo de areia Do meu castelo de areia És minha sereia Nasci pra te amar E tome choque Pensa num choque menino Vamos embora É clã da laranjeira Pensa num forró de verdade Devagarinho com você Eu quero sim Dar uma volta no salão Eu quero sim No balancinho desse shot Meu amor Está gostosa a emoção Devagarinho com você Eu quero sim Dar uma volta no salão Eu quero sim No balancinho desse shot Meu amor Está gostosa a emoção Vou te mostrar Como se dança lá no norte Se apertando Dando um cheiro No cangote Um cochicho Com gado no ouvido Quero escutar um gemindo Cada vez muito mais forte E 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 cada vez muito mais forte É só no chiado da sanfona É dois pra lá e dois pra cá Devagarinho com você Eu quero sim Dar uma volta no salão Eu quero sim No balancinho desse shot Meu amor Vai ser gostosa a emoção Devagarinho com você Eu quero sim Dar uma volta no salão Eu quero sim No balancinho desse shot Meu amor Vai ser gostosa a emoção Vou te mostrar Como se dança lá no norte Se apertando Dando um cheiro no cangote Um cochicho Fungado no ouvido Quero escutar seu gemido Cada vez muito mais forte E 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 cada vez muito mais forte Ei, forrozão, é flor da laranjeira, pensa um forró de verdade Enquanto você não chegar, meus olhos vão estar chorando Mas quando você voltar, meus lábios vão estar sorrindo Felicidade, momento, alegria, poder te abraçar de novo Sentir o seu corpo bonito, te levar para um banho gostoso De noite nós dois ao luar, olhando o brilho das estrelas Nossas mãos apertadas suando, desejo de amor em nossas veias Vem amor, vamos sonhar Nos perder na imensidão do nosso amor Vem amor, vamos sonhar Nos perder na imensidão do nosso amor Enquanto você não chegar, meus olhos vão estar chorando Mas quando você voltar, meus lábios vão estar sorrindo Felicidade, momento, alegria, poder te abraçar de novo Sentir o teu corpo bonito, te levar para um banho gostoso De noite nós dois ao luar, olhando o brilho das estrelas Nossas mãos apertadas suando, desejo de amor em nossas veias Vem amor, vamos sonhar Nos perder na imensidão do nosso amor Vem amor, vamos sonhar Nos perder na imensidão do nosso amor Vem amor, vamos sonhar O tempo passa, eu não esqueço Coração no peito, choro e sente dor Você ficava na janela e eu só na paquera Te jogando flor O sol se pôndo escurecia A janela abria naquele jardim A lua quem testemunhava como você dava tanto amor pra mim Mas eu nunca imaginei Que um dia eu fosse ver Aquela casa abandonada, janela fechada e nada de você Eu sofro, penso toda hora Você foi embora e me deixou ao léu Nenhum rastro ou pegada, rumo ou estrada escrito no papel E até hoje na saudade, vivo na vontade desse amor cruel O tempo passa, eu não esqueço Coração no peito, choro e sente dor Você ficava na janela e eu só na paquera Te jogando flor O sol se pôndo escurecia E a janela abria naquele jardim A lua quem testemunhava como você dava tanto amor pra mim A lua quem testemunhava como você dava tanto amor pra mim Mas eu nunca imaginei Que um dia eu fosse ver Aquela casa abandonada, janela fechada e nada de você Eu sofro, penso toda hora Você foi embora e me deixou ao léu Nenhum rastro ou pegada, rumo ou estrada escrito no papel E até hoje na saudade, vivo na vontade desse amor cruel E até hoje na saudade, vivo na vontade desse amor cruel Música 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 Moro no pé de serra onde nasce o sossego E o cantado um passarinho me acorda cedo Anunciando mais um novo despertar Lá onde moro, se tem tristeza é uma coisa passageira Tem um consolo no colo da companheira Faz um denguinho, cafuné, chega pra lá A seca vem, junto com ela a tristeza me devora Às vezes penso da vontade de ir embora Mas a saudade me pedindo pra ficar Na minha terra, a nossa gente e a família reunida Pensando bem, eu não quero outra vida Sertão te amo, aqui é meu lugar, vou cantar Música Moro no pé de serra onde nasce o sossego E o cantado um passarinho me acorda cedo Anunciando mais um novo despertar Lá onde moro, se tem tristeza é uma coisa passageira Tem um consolo no colo da companheira Faz um denguinho, cafuné, chega pra lá A seca vem, junto com ela a tristeza me devora Às vezes penso da vontade de ir embora Mas a saudade me pedindo pra ficar Na minha terra, a nossa gente e a família reunida Pensando bem, eu não quero outra vida Sertão te amo, aqui é meu lugar, vou cantar Música 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 Quero teu carinho, quero seu amor Menina vem provar o meu sabor Quero teu carinho, quero teu amor Menina vem provar o meu sabor Quero teu carinho, quero teu amor Menina vem provar o meu sabor Menina vem provar o meu sabor Há muito tempo que eu desejo que você fique comigo Não encontro uma saída Você foi meu grande amor E eu sempre desejei para entrar na minha vida Hoje eu vivo na esperança De encontrar um jeitinho de invadir seu coração Vem amor, vem pro meu ninho Sem você, sem carinho Eu não sou ninguém mais não Vem amor, vem pro meu ninho Sem você, sem carinho Eu não sou ninguém mais não Quero teu carinho, quero seu amor Menina vem provar o meu sabor Quero teu carinho, quero teu amor Menina vem provar o meu sabor E pra cantar com a banda flor da laranjeira Eu convido meu grande amigo que é o Diniz Chega pra cá meu filho Eita que esse shot tá bom demais Quero teu carinho, quero teu amor Menina vem provar o meu sabor Quero teu carinho, quero teu amor Menina vem provar o meu sabor Há muito tempo que eu desejo Que você fique comigo Não encontro uma saída Você foi o grande amor Que eu sempre desejei Para entrar na minha vida Hoje eu vivo na esperança De encontrar só um jeitinho De invadir teu coração Vem amor, vem pro meu ninho Sem você, sem carinho Eu não sou ninguém mais não Vem amor, vem pro meu ninho Sem você, sem carinho Eu não sou ninguém mais não Quero teu carinho Quero teu amor Menina vem provar o meu sabor Quero teu carinho Quero teu amor Menina vem provar o meu sabor Quero teu carinho Quero teu amor Menina vem provar o meu sabor Quero teu carinho Quero teu amor Menina vem provar o meu sabor É bom demais Esse é o forró da flor da laranjeira O meu coração não está mais aguentando O amor que eu tinha foi se acabando E de pouco a pouco foi tudo pro ar Palavras de amor foram ditas só pra enganar Passado é passado, não vou comentar Já que vou te perder, é melhor te esquecer Se é pra chorar, eu choro Se é pra sofrer, eu sofro Sem ninguém saber Se é pra chorar, eu choro Se é pra sofrer, eu sofro Sem ninguém saber As vezes eu fico pensando Não sei o que devo fazer É mais uma noite acordado, pensando em você As vezes eu fico pensando As vezes eu fico pensando Não sei o que devo fazer É mais uma noite acordado, pensando em você Se é pra chorar, eu choro Se é pra chorar, eu choro Se é pra sofrer, eu sofro Sem ninguém saber Se é pra chorar, eu choro Se é pra sofrer, eu sofro Sem ninguém saber Sem ninguém saber Se é pra chorar, eu fico Se é pra chorar, eu fico pensando Se é pra chorar, eu fico pensando Se é pra chorar, eu choro Se é pra sofrer, eu sofro Sem ninguém saber Ainda sinto um cheiro bom Terra molhada já secou, mas ainda cheira Menino grita pendurado na porteira O pai já vem trazendo gado pra trancar Ainda sinto um cheiro bom Do fumaceiro, do fogão, da laranjeira Onde juntava a molecada da ribeira Pra ver o sol descer do céu pra descansar É como o cheiro de paixão a envolver o coração É como o cheiro de amor É como um verso ponteado com o sol alaranjado Que insiste e não se empurra É como casa de cabuca Como a sala de reboca Que o poeta cantou É como o cheiro da morena Linda flor de açucena Que meu peito cochilou É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino E acompanha o meu destino E me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino E acompanha o meu destino E me faz tão feliz assim Ainda sinto um cheiro bom Terra molhada já secou Mas ainda cheira Menino grita pendurado na porteira O pai já vem trazendo gado pra trancar Ainda sinto um cheiro bom Do fumaceiro, do fogão, da laranjeira Onde juntava a molecada da ribeira Pra ver o sol descer do céu pra descansar É como o cheiro de paixão A envolver o coração É como o cheiro de amor É como um verso ponteado Com o sol alaranjado Que insiste e não se pôr É como casa de cabuca Com uma sala de reboca Que o poeta cantou É como o cheiro da morena Linda flor de açucena Que meu peito cochilou É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino E acompanha o meu destino E me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino E acompanha o meu destino e me faz tão feliz assim E tome arrasta a pé É pro da laranjeira, pensa num forral de verdade Lenha na fogueira Lua na lagoa Vento na poeira Vai rolando à toa A cantiga espera Que lhe dê ouvido A viola entoa Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por se navegam Nessas águas mansas Quando a cachoeira Desce dos barrancos Faz a vaz inteira Se encolher de espantos Lenha na fogueira Luz de pirilampos Luz de pirilampos Cinco e cintura Cinco e cintura Luz de pirilampos Lenha na fogueira Luz de pirilampos Lenha na fogueira Luz de pirilampos Vai rolando à toa A cantiga espera Que lhe dê ouvido A viola entoa Soledão de amigos A saudade lembra de lembranças tantas Que por se navegam nessas águas mansas A saudade lembra de lembranças tantas Que por se navegam nessas águas mansas Eu não sou ninguém nessa solidão Tá faltando alguém, tá faltando alguém Nesse meu coração Eu não sou ninguém nessa solidão Tá faltando alguém, tá faltando alguém Nesse meu coração Andei te procurando por aí Já mandei mil recados, não vou desistir Sigo seus passos como um cão perdido Por onde seu gemido for eu quero ir A vida passa o tempo leve e traz Eu não aguento mais Vou viver agora E te encontrando seja onde for Vai ser muito amor até umas horas E te encontrando seja onde for Vai ser muito amor até umas horas Pererere 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 Tá faltando alguém, tá faltando alguém Nesse meu coração Eu não sou ninguém nessa solidão Tá faltando alguém, tá faltando alguém Nesse meu coração Tá faltando alguém, tá faltando alguém Nesse meu coração Andei te procurando por aí Já mandei mil recados, não vou desistir Sigo seus passos como um cão perdido Por onde seu gemido for eu quero ir A vida passa o tempo leve e traz Eu não aguento mais Vou viver agora E te encontrando seja onde for Vai ser muito amor até umas horas E te encontrando seja onde for Vai ser muito amor até umas horas Eu não sou ninguém nessa solidão Tá faltando alguém, tá faltando alguém Nesse meu coração Eu não sou ninguém Nessa solidão Tá faltando alguém, tá faltando alguém Nesse meu coração Música